Esse é um Fusca 1972 Placa Preta, um carro fantástico e como é placa preta, totalmente original. Claro que estando no Brasil você já deve ter andado, já conhece bem o Fusca, mas eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que é um Fusca Placa Preta, o quão original ele precisa ser, o que ele tem de diferente de um Fusca comum que você vê pela rua. Bom, para começar, a placa preta seria uma espécie de reconhecimento que você ganha quando o seu carro atinge certos requisitos. Para princípio de conversa, seu carro precisa ter no mínimo 30 anos de idade e dependendo do veículo, precisa ter 80 ou mais por cento inteiro original, que é o caso desse brinquedo aqui. E eu confesso que esse vídeo eu sou meio imparcial para falar, afinal de contas, meu primeiro carro foi um Fusca Amarelo 78, esse aqui é 72. E quem já teve Fusca sabe dessa paixão que a gente guarda pelo carro. E hoje a gente vai dar uma volta no Fusca, vou mostrar motor, vou mostrar o bagageiro lá da frente, vamos falar tudo o que tem para falar sobre esse belíssimo exemplar 1500, ou se você for muito moderno, 1.5. Para levar os 800 kg do Fusca temos um motor 1.5, 1500, super potente de 52 cavalos. Vamos dar uma olhada nesse aqui, é o motor Boxer. Ah, é o mesmo que eu ouvi falar lá da Porsche, do Subaru, sim, afinal de contas, o Fusca foi desenhado por Ferdinand Porsche, o fundador da Porsche. Eu falo sobre isso num vídeo que eu conto toda a história do Fusca, inclusive que o Fusca é plágio de outro carro, sim, clica aqui nesse cardzinho, essa coisinha branca que está aparecendo, que você assiste o vídeo. E como dá para ver, a situação desse Fusca aqui é de impecável, olha que motor lindo. Se é a primeira vez que você vê um motor desse, você deve estar pensando, cara, cadê os cilindros desse carro? Pois é, o motor Boxer, em vez de usar os cilindros em pé, em linha, ou como se fosse um V6, em formato de V, ele usa os cilindros deitados. Bom, se então temos lá atrás o motor, aqui na frente temos o porta-mala, né? Mais ou menos. Aqui na frente do Fusca vem, primeira coisa, o estepe, depois vem um pequeno espaço aqui para você levar uma tranqueirinha, como tem aqui já, e aí temos também aqui o lugar por onde você coloca o combustível. Sem contar que tirando aqui, afastando um pouco aqui esse carpete, dá para ver um pouquinho da fiação complexa aqui do Fusca. Ali a gente está vendo a traseira do porta-luvas e aqui o radiozinho. Bem simples de mexer, né galera? Bom, chegou a hora da diversão então, né? Eu tenho 1,83m, vamos ver se eu consigo entrar aqui no banco de trás. Vamos lá. Bem simples, né? Você vem aqui, pelo menos a porta abre um ângulo bom. Vamos ver aqui. É, o banco da frente encosta em mim, isso daí é inegável, né? Eu bato a cabeça no teto e só leva duas pessoas, porque o túnel central é bem alto. Mas eu suspeito que se você comprar um Fusquinha desse, você não está muito preocupado em levar família. Pelo menos essa versão aqui, ó, tinha cinto transversal para quem é aqui atrás, mas é só transversal. Não é transversal e abdominal, ou seja, não é de três pontos. E também tinha janelinha aqui que abria um pouquinho, olha, puro luxo, hein? Se você nunca andou num Fusca, você não conhece essa área aqui atrás. Essa área aqui a gente chamava de chiqueirinho. É, uma espécie de porta-malas extra, né? É um chorinho para você poder levar algumas coisas. Aqui, esse aqui, por exemplo, ele está com os exclusivos encosto de cabeça, assim. Isso aqui era vendido como opcional para você colocar no banco e seu Fusca passar a ter encosto de cabeça o máximo de luxo possível dentro de um Fusca. Passando aqui para o interior do Fusca. Que nostalgia aqui dentro, hein, galera? Ele é um carro, assim, bem diferente, se você não está acostumado. Primeiro, né, que a gente não tem aqui o painel, né? Ter um dedo de painel e já começa o vidro. A gente está bem na cara aqui da frente, né? Segundo, o volante. O raio gigantesco e a buzina aqui de apertar para baixo para buzinar. Claro, né, o carro desligado, a buzina não funciona. E o painel de instrumentos também é bem bacana, né? Dá para chamar os números de retrô, mas não são retrô porque são de uma época antiga, né? Mas é bem legal, assim, você ver esse painelzinho super simples. A gente tem aqui luz da bateria, seta, que se você coloca para a esquerda acende as duas, você coloca para a direita acende as duas. A luz do óleo e o odômetro total, né? Aqui está marcando os 70 mil quilômetros. Obviamente, seu odômetro já girou. E temos aqui do lado o mostrador de gasolina e só. Esse modelo aqui, como era um modelo um pouquinho mais de luxo, ele tem outras coisas, outros bônus, né? Bom, passando aqui para os botões, o primeiro a gente tem o botão do farol. Na sequência, a gente tem o limpador de para-brisas com o pisca. Temos um radinho aqui que, obviamente, não é da época. Temos o cinzeiro e do lado o botão de circulação de ar para você liberar ou fechar. Nossa, Lucas, que moderno, tem botão de circulação de ar, não. Tem mais, tem ar quente esse carro, sim. Temos um botãozinho aqui junto a uma manivela, aliás, junto da alavanca de câmbio, que é a liberação de ar quente ou não. Passando aqui ao lado a gente tem o porta-luva e logo em cima o famoso PQP, né? Para você segurar nesse carro, não é aqui em cima, é aqui no porta-luva mesmo. O próprio design da porta é engraçado. Olha como que funciona para você abrir ou não a porta. Por aqui. E esse aqui também é um puxador. Enfim. E para quem aí é milênio, não conhece isso daqui, eu vou demonstrar aqui para vocês. Se você já conhece, tenha paciência. Isso aqui é muito legal. Isso aqui era uma solução que é para vir o ar diretamente para você. Então você faz assim, ó. Quando você vem, o ar direciona na sua cara. Isso aqui é um barato. Isso aqui era muito legal. A gente chamava de ar-condicionado. No meu Fusca, né? A gente brincava, falava que era ar-condicionado. Ou então, em dia que está embaçado, você deixa assim para o ar vir direto para o para-brisa e desembaçar. Claro, né? Fusca não tem ar-condicionado. Outra coisa que é muito legal são os cintos de segurança do Fusca, né? Eu já tinha dito lá de trás e daqui da frente a mesma coisa. Ele só é transversal. Ele não é abdominal. Então, só vai te proteger aqui. E proteger, eu estou sendo assim, bem bacana com o Fusca. Porque onde você vai prender o seu cinto aqui no encaixe dele, é assim, você bateu o vento e desencaixa, né? É só para você não tomar a multa de andar sem cinto mesmo. O que, se você parar para pensar, até que é bom, né? Porque o tanque de combustível está aqui na frente. Uma batida de frente é mais fácil o carro explodir do que você sair voando. Calma, galera. É só brincadeira, tá? E uma coisa que o Fusca não tem, se você não reparou, é retrovisor do lado direito. Sim, não temos retrovisor do lado do passageiro. Se você quiser ver o que está acontecendo, você precisa direcionar o retrovisor um pouco mais para lá. Lucas, você fala muito e pilota pouco. Concordo. Vamos dar um rolê de Fusca. Escuta o rugido do leão. Bacana, hein? Bora dar uma volta. Ah, mas antes, a buzina. Dirigindo o Fusca 1972. Galera, como é divertido dirigir Fusca, né? São quatro marchas. Deixa eu até ligar aqui o parabriso, ele começou a chover. São quatro marchas. E o Fusca, ele é um carro assim, muito, muito sensorial. Você sente o carro inteiro, você sente tudo. E é o que dizem, né? Se você aprendeu a dirigir num Fusca, você dirige qualquer coisa. Porque você sente o carro inteiro, né? Claro, a gente não tem direção hidráulica, não tem nada aqui de luxo, né? Isso aqui é como se fosse um Jeep off-road, assim. Ah, mas Lucas, você falou que só tem 58 cavalos. Vai dar conta? Você anda, quer ver? Olha, ele anda muito bem. Anda bem pra caramba. Os Fuscas 1600, eles têm dois carburadores, né? Então, eles andam muito bem. Agora, o que é fraco aqui é o freio. Inclusive, você leva um susto, né? Quando você senta pra dirigir. Mas aí você se adapta a pisar com vontade no freio. Mas é muito divertido. Se você nunca dirige um Fusca, dirija. É uma experiência muito legal. Esse volante gigante aqui, é uma experiência muito legal mesmo. Fora que, se é um Fusca bem conservado, né? Fusca bonito. Onde você passa, todo mundo vira, quer olhar. Ah, eu tava filmando, eu tive que parar a filmagem várias vezes. Que várias pessoas vieram falar comigo do Fusca. Perguntou se eu queria vender. Eu falei, não é meu. Mas se fosse meu, eu não venderia também. E uma coisa curiosa também é o preço, né? Dos Fuscas. Você acha a Fusca todo arregaçado aí por menos de mil reais até. Você acha um inteiro por 10, por 15. E um com placa preta, aí o preço já sobe, né? Já sobe lá 25, 30 pau. Mas é uma baita experiência bacana, a galera dirigir um Fusca. Se você nunca dirigiu, recomendo. E esse foi o Fusca 1972 Placa Preta. Sem dúvida nenhuma, foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. E você gostou? Curte aí, compartilha com seus amigos. E não deixe de assistir outros vídeos aqui do canal. E falou!